As equipes do tático ostensivo rodoviário, o TOR, faziam fiscalização no pedágio de batatais quando desconfiaram de um carro. O motorista não respeitou a ordem de parada dos policiais e tentou fugir. Foi feito um acompanhamento policial, mas na altura do quilômetro 345. Da rodovia Cândido Portinari, o motorista foi preso. 4 quilos de maconha, 716 reais em dinheiro e um celular foram apreendidos. O homem foi levado até a central de polícia judiciária e ficou à disposição da justiça. Thaís Murari, para o programa do Léo.